Meu nome é Caio Longhurst e eu sou membro da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu queria prestar meu testemunho em português porque eu passei dois anos da minha vida no Brasil. E eu sinto muita saudade de ir lá. E faz quatro meses que eu voltei, mas eu sinto muito amor pelo povo brasileiro. Porque eu podia compartilhar meu testemunho com eles por dois anos. E eu testifiquei sobre este livro, o Livro de Mórmon. E este livro ajuda muitas pessoas todos os dias para tornarem suas vidas melhores. E eu amo o Livro de Mórmon. E eu quero que você leia o que vai ajudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.